Bom, só antes de você assistir esse vídeo, um recadinho rápido aqui. Você sabia que é possível você fazer uma grana divulgando vídeos como esse que você vai assistir aqui agora? Exatamente isso. Tem pessoas, inclusive, que fazem mais de 6 mil reais por mês fazendo exatamente isso. Compartilhando os meus conteúdos gratuitos. Isso faz sentido para você? Se sim, clica no link aqui da descrição e veja todos os detalhes. Agora, fique aí com o vídeo. Por que você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por quê? Por que agora você acredita que a prosperidade é o natural? Por que agora você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você acredita que a prosperidade é o natural? Por que agora você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você acredita que a prosperidade é o natural? Por que agora você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você acredita que a prosperidade é o natural? Por que agora você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você acredita que a prosperidade é o natural? Por que agora você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? por que agora você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que? Por que? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que? Por que? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que? Por que? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que? Por que? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que? Por que? Por que? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que? Por que? Por que? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que? Por que? Por que? Por que você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que? Por que? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que? Por que você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que? Por que? Por que? Por que você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que? Por que? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que? Por que? Por que você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você acredita? Por que você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você tem tanta facilidade em ganhar dinheiro? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo normal? Por que agora você acredita que a prosperidade é algo natural? Amém.